E aí mano, rei do martelo, bora lá véi, que loucura Deixa eu te falar uma coisa aqui ó, que só quem estava nessa sessão sabe a treta que rolou aqui né, por áudio, por escrito É véi Galera, esse comando 0012 falou assim, nós vamos detonar vocês É véi, não sei o que, sou boladão, mano, sou boladão, não sei o que A gente fez até uma aposta de quem vai ganhar, então façam suas apostas Não sei quem ali ó, quem ganhar vai entrar no comando de não sei quem ali Enrolou treta gente, enrolou treta, olha uma treta absurda que vocês estão tão ligados O Alex com o Depressa de Diego O Joe ali ó, o Alex, o Garibari, o Becker ali, nossa, sou atento também, sou atento Ah meu Deus, não, Liberator não, é que eu vou apostar milzinha porque eu falei para os caras que ia apostar Milzinha véi, milzinha véi, porra Aposta mil véi, eu ainda vou apostar mais dois mil no Mike Cinco mil, cinco mil em mim véi, que loucura Preciso de dinheiro para o DLC chegar É, o DLC tá chegando gente, tem que ficar esperto hein Foi Ei, foi Ai meu Deus do céu, que nervoso Bom, eu tô torcendo para o Mike ganhar porque eu apostei mais nele né, mas se eu ganhar vai ser lucro também né Não véi, qualquer um do comando que ganhar já tá em casa hein véi, tá em casa hein Tá em casa, tá em casa Vamos embora Nossa, olha como é o Liberator né Olha isso Olha isso WTF Tem que uns 20 jogadores aqui véi WTF véi, olha os caras ali véi Nossa, os caras já estão rodando véi Mike, não me roda hein, porque eu não rodo você hein véi Roda os caras do comando 0012 Ô duro que não dá para saber quem é quem Ah eu sou o Liberator Ahn, você Ô véi, eu tô indo bem aí, eu tô em último Ah não, me sacaneia Mike Mentira, mentira Não tô indo em último, mas tô com nada Vou explodir aqui véi, cuidado, cuidado Vai explodir Ah, Liberator, esse Liberator parece um sapo véi Um sapo assim, cheio de verrugas mano Um sapão do pântano véi Do pântano Olha lá, eu tô em primeiro véi Vai véi O Alex do outro comando tá querendo me rodar véi Vai lá que é nóis véi Vai lá que é nóis Ah, vocês me explodiram, como véi Ah, explodiu Não é GTA véi, não é GTA véi Então como que explode um carro véi, não faz sentido a física daquele Não faz véi, não faz Que loucura gente Correta véi Olha isso Vai, 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 vai Não véi, esses carrinhos fazem a gente pular Igual sapo com a verruga véi É, verruga véi Sapo verruguento gente, que loucura Uou, eu sei quem que eu tenho que rodar véi O tal do Alex Ah não Ah, o cara rodou o Mike Me rodaram gente, me rodaram Vai véi Boa Sai arrombado Vamos Aqui é a tal da corrida de um por todos, todos por um né véi Sim véi, aqui Quem tem primeiro Conox? Não PC Gamma Rolick What the fuck is this? Ah, o Dark tá aqui ó Que corrida insana O Dark é parça hein véi Esse é parça hein véi Vai, 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 vai Peguei mais uma posição aqui hein véi Peguei mais uma, nossa Quem tem primeiro? Ah, o primeiro caiu, errou Errou Vai, vai Tem que ir com calma véi É que não dá pra frear por causa do vácuo que pega véi Ah, que arrombado Não Ah não, não, não Sai amor, sai amor Foi mal véi Ah, só consegui passar aqui Vai, vai, vai Não, não cai, não cai Montanha abaixo Volta, volta, volta Isso Ah, os caras me empurraram aqui véi Eu tô em segundo O cara tá disparando véi O cara tá disparando Alan Ah, os caras tão me empurrando Quando eu consigo subir Eu levo um totózinho pra baixo véi O cara tá disparando Alan Me ajuda véi Ih véi, GG pra mim O cara tá disparando Eu tô jogando lá pra baixo Não, não, não Sou eu que vou salvar o time véi Sou eu véi Salva Mike, salva Por favor Vai Vamos Tô na cola hein Tô na cola véi Boa velho, boa Tô em décimo primeiro Eu não sei, eu não sei quanto checkpoints falta Ih, falta bastante ainda véi É o Depressa e João véi Depressa e João Vai Depressa e João Esse é nosso parça ainda véi Será que é parça véi? É aquele que tava conversando com a gente Ah, então GG Tem uma voz bem grossa Foi? Uh, assim? Uh, uh Uh, uh Vai véi Eu não quero te rodar campeão Mas vai logo mano Você tá demorando demais Eu acho que se for assim pelo time Mike Manda ver Porra, o cara tá mal ardão véi Tipo, what the fuck Nossa, não, não Pega, 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 pega Me ferrei Me ferrei também véi Calma Não, não, não Vai Me ferrei véi Me ferrei véi Me ferrei Tô caindo Vai Restaura, restaura, restaura Vai Vai Vira, 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 vira Vira, vira, vira Calma, vamos com calma aqui Calma, isso Liberator é muito instável Muito instável véi Consegui retornar em segundo Beleza Ele pula qualquer coisinha Não é pra ser assim gente O cara tá ali véi Ele é som de jogo Som de jogo Mike Freia liberator Vai Vai Boa Tem que ir na calma aqui Tem que ir com muita calma véi A calma é inimiga da preferência Na verdade é a pressa né O negócio O problema da descida é você mirar no checkpoint Porque você pegou o checkpoint Já é É meio caminho andado Calma Foi eu aqui que fui pro lado errado Mike É meio caminho errado Ai Vamos Liberator Alguém me passou hein Alguém me passou Qual posição que você tá? Segundo véi Segundo Boa, tá valendo Eu vou tentar dar uma acelerada aqui hein véi Tentar pegar o cara lá Senão Nossa velho O liberator roda demais Ah agora já era Ó Fui acelerar véi Me lasquei Será que vai Vai dar pra subir isso aqui? Tem que salir, tem que salir, tem que salir Vai Vai Nossa essa decidinha da montanha é muito difícil velho Não Liberator não faz isso Segura véi Ai não vai Esses pneus vão pra aqui Esses pneus vão pra aqui Não vai véi Ih me lasquei agora véi Me lasquei legal véi Vai volta Igual eu Nossa é lá embaixo véi Cai pra terceiro Puta merda Não véi não Vai Tá em quinto véi Acho que eu vou ficar em quarto Ui Nossa como é ruim de comandar esse troço na descida véi Nossa ele não para véi Ele não para Ainda mais quando aparece uma pedrinha na frente véi Lascou Na subida vai Vai até bonito véi Mas na descida mano É O cara terminou véi O depressa terminou hein Ah é nóis hein O depressa terminou véi Calma Vamos tentar pelo menos ficar Segundo a posição e pá Puta me ferrei aqui Isso Nossa tem gente vindo muito insano aí atrás Beleza Eu tô nervoso gente Eu tô nervoso Me entendo Que loucura hein Que loucura Vamos Segura Não adianta querer acelerar à toa Beleza Nem um pouquinho Vai Não velho Não Pegou Pegou Checkpoint é bonito hein Vai Isso aqui que eu fiz foi uma burrice Olha Astronômica véi O final tá aqui véi Vai 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 liberator Vamos liberator Vamos Não Vai What the fuck véi Ah não acredito O que é Vai Vai liberator Nossa que raiva velho Que porra é essa Vai Oi Não 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 Isso Fui Ufa Caraca véi Não cara não me empurra Cara Que porra foi essa gente O cara me empurra Olha lá a outra que me empurra Nossa sim Que pariu velho Tem uma raiva que me empurra Ufa Gente Que corrida difícil mano Segundo Boa Segundinho Não ganhei a bosta galera Mas ganhamos ali do comando inimigo Pois é Perdi 5 mil Mas tá valendo O Deprey Live não é do nosso comando Mas ele é parça Tá ligado Ele é gente boa hein velho É gente boa hein velho É Caraca véi Terminei o oitavo Tá valendo Tá com certeza Nossa seria gostoso Se aquele Alex tomasse o N100 Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ó o Alan torcendo gente Cadê ele Acho que ele já terminou né Ah Sim Tá ali o Guilherme Melu Que é parça 16º Eita porra Cadê o filtro Qual que é o filtro Eita Tá contando N100 Ai 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 Vai 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 maluco O Guilherme 94 vai conseguir Vai Guilherme Ah não Tô vendo a A câmera do Chewbacca Jr Eu também É o último né Coitado Poxa vida Vamos ver como é que ficou a lista véi Tinha bastante gente correndo hein Tinha Cê é louco mano Fiquei inseguro Fiquei no meio termo ali véi Fiquei no meio termo Tá valendo É tipo eu apostei 5 mil 25 de JP véi 15 mil e 600 Jota points Jota points Ai 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 Que louco né Olha lá o cara Os ciclistas BR É Perdi 4 mil em apostas Boa champs Eu perdi 5 33 mil véi em apostas What the fuck Minha Quem perdeu mais dinheiro Deixa eu ver O Alex perdeu 10 mil 10 mil Um monte de gente perdeu 10 mil né Ali ó É galera do comando 0012 Se deu mal hein Sim Cara ganhou 33 mil em apostas 22 de dinheiro véi Caraca 50 mil véi Porra Aí sim hein Então não sei pessoal Espero que tenham gostado Mais uma corrida no GT Online Hoje com um tempero a mais né Foi insano véi É Um tempero assim ó De challenge 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 Então não sei pessoal A gente vê na próxima Alan É isso aí galera Valeu Falou E até a próxima E não se esqueçam Deixa um like favorito Se curtiu Isso aí não passou de uma brincadeira Lógico É isso aí Falou Valeu Todo mundo que participou Até a próxima Falou